Homem de pequena fé Homem de pequena fé Homem de pequena fé Vamos seguir a Cristo Que é Jesus de Nazaré Você diz que não tem sorte Mas te acha forte Para enfrentar As astutas ciladas Que Satanás vive a preparar Porém quando a coisa Aperta você desperta E começa a orar Jesus seu clamor ouvindo Então vem sorrindo lhe ajudar Jesus seu clamor ouvindo Então vem sorrindo lhe ajudar Homem de pequena fé Homem de pequena fé Vamos seguir a Cristo Que é Jesus de Nazaré Homem de pequena fé Homem de pequena fé Vamos seguir a Cristo Que é Jesus de Nazaré Quando naqueles dias O rei Ezequias Adoeceu Ouvindo de Isaías Que morreria Entristeceu Virando o rosto a parede Com muita fé o Senhor E Deus logo se agradou E mais quinze anos lhe acrescentou E Deus logo se agradou E mais quinze anos lhe acrescentou Homem de pequena fé, homem de pequena fé Vamos seguir a Cristo que é Jesus de Nazaré Homem de pequena fé, homem de pequena fé Vamos seguir a Cristo que é Jesus de Nazaré Jesus o Deus de verdade, com a sua vida faz o que quer Acalma a tempestade, te dá força e me põe de pé Creia nisto agora se a vitória hoje você quer Ele está te olhando, está provando a sua fé Ele está te olhando, está provando a sua fé Homem de pequena fé, homem de pequena fé Vamos seguir a Cristo que é Jesus de Nazaré Homem de pequena fé, homem de pequena fé Vamos seguir a Cristo que é Jesus de Nazaré Homem de pequena fé, homem de pequena fé Vamos seguir a Cristo que é Jesus de Nazaré Homem de pequena fé, homem de pequena fé Vamos seguir a Cristo que é Jesus de Nazaré Vamos seguir a Cristo que é Jesus de Nazaré Vamos seguir a Cristo que é Jesus de Nazaré O que é Jesus de Nazaré Vamos seguir a Cristo que é Jesus de Nazaré